Dimeiro! Dia 15 de novembro, qual é o número que eu vou digitar? Dimeiro! Arthur! 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 Brasil! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sei que quando você saiu de casa hoje, eu sei que alguém chegou pra você e falou que não valia a pena vir. Eu sei que alguém falou pra você que não vai mudar, que é sempre a mesma coisa. Eu sei que tem alguém provavelmente mais velho que você em casa, cansado de lutar, cansado de ter esperança. Eu quero saber uma coisa, alguém conhece um eleitor orgulhoso do Bruno Covas? Alguém conhece um eleitor orgulhoso do Russomano? Os caras pegaram dezenas de milhões de reais pra ter o que nós temos aqui de graça. Se São Paulo tem duas pessoas que querem mudar a realidade da cidade, um sou eu. Quem que é o outro aqui? Pessoal, o que tá acontecendo aqui é histórico. Eu tenho 34 anos. Eu nunca vi nem campanha de Maluf, nem campanha de Marta, nem campanha de Pita, nem campanha de Kassab, nem de Serra. Eu nunca vi o que eu tô vendo aqui. A Globo e o pessoal podem tentar esconder os nossos números, mas eu duvido que nós temos 4%. Se isso aqui for 4%, eu não sei mais o que é 100%. Vamos pra cima, vamos virar voto, que eu quero estar no segundo turno. Me põe no segundo turno, que a gente ganha a seleção. Arcos, 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 Arcos.